Vamos então seguir com o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. É um estudo sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade e sobre orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 4. Nas regiões inferiores. Segunda parte. Geralmente é a atitude radiosa Adolfo Bezerra de Menezes, o coração fraterno e generoso do médico que ainda hoje na espiritualidade prefere clientela obscura e sofredora quem nos arrebata o espírito para operosidades de ordem espiritual em torno de desencarnados de mínima classe das sociedades invisíveis. Os mentores hindus preferem levar seus pupilos, geralmente discípulos espirituais a regiões paradisíacas do espaço onde lhes proporcionaram visões e panoramas de arrebatadora beleza a título de estímulo para o progresso e lições preciosas muito embora para tais realizações lhes exijam disciplinas tão severas que recordam o preparo austério da iniciação antiga. Não sabemos, no entanto, se tão delicados amigos ao se servirem dos médios encarnados para trás labores têm como único intuito a instrução das pessoas em geral e o auxílio ao progresso do próprio veículo mediúnico o qual, desse modo, se beneficiaria de inestimáveis cabedais. Sabemos é que, frequentemente, somos levados a verdadeiros antros de trevas para serviços de esclarecimento em torno de pobres entidades sofredoras e endurecidas que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro e que, por essa forma, transmitimos doutrinação, conselhos, advertências e até passes. Há cerca de um ano, fomos arrebatados em espírito para a visitação de entidades desencarnadas obsessoras, já em vias de arrependimento. Porque fosse muito pronunciada a emancipação de nosso ser espiritual, pudemos observá-las e ao panorama que as rodeava com clareza suficiente para permitir o presente estudo. Detalhe importante, o médium jamais se admira, se assusta ou se perturba ao penetrar a vida espiritual. Tudo se lhe afigura, então, natural, familiar, comum, como se habituado se encontrasse de longa data ao que vê, ao que faz e ao que assiste e ao que vem provar que o invisível é, com efeito, a verdadeira pátria de todos nós. Aquelas entidades visitadas, porém, se encontravam apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbrada em suas intuições, pois vinham todas desde época recuada, servindo ao mal, não apenas no estado humano terreno, mas ainda durante o estágio do plano invisível. Eram da mais horripilante categoria. E, defrontando-as, tivemos a impressão de que nos encontrávamos em presença de criaturas fantasiadas, com dominós inteiramente negros, com o respectivo capuz. De seu aspecto geral, se desprendiam fealdade, baixeza de sentimentos e vibrações grosseiras, inferioridade, incapazes, todos, de impulsos voluntários para o progresso, mendigos espirituais, na absoluta dependência dos obreiros da caridade, os quais, dominando a repulsa que poderiam sentir em presença de tão extrema miséria, os auxiliavam de boa vontade, revigorando-lhes as forças para novas tentativas de recuperação e progresso. Verificamos que, em tais ocasiões, somos sempre vista e compreendida por essas entidades, mas que os instrutores, sobre cuja tutela nos encontramos, jamais o são. Nós mesmos, nessas emergências, a que entrevemos com dificuldade, certificando-nos de sua presença, não tanto pela visão, mas através das vibrações, por eles emitidas, a guisa de palavreado sonoro, a fim de recomendar os trabalhos a desenvolver, e por um sentimento indefinível de confiança e felicidade, uma sensação singular, espécie de intuição poderosa, que substitui a visão propriamente dita. Eram cerca de dez entidades então visitadas. Encontrava-se como aprisionadas, em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Haviam sido pessoas, quando encarnadas, homens, conservando os seus espíritos agora, por isso mesmo, as características masculinas. Vibratoriamente, encontravam-se muito fracas, como alguém em convalescência, de grave enfermidade apovoradas, desencorajadas para o recurso da oração. Porque ainda, ímpios em seus sentimentos, temenosas de se verem em presença de Deus, porque certas da própria culpabilidade, atormentadas pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Essas visões, frutos de suas vibrações mentais, nós as víamos, tão bem quanto elas próprias, infestando o perímetro em que permaneciam. eram dramáticas, contendas, lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassínios, obsessões, suicídios, obscenas, sórdidas, vis, maléficas e atrozes. Eu vou fazer aqui um parênteses. Meus amigos, o pensamento forma imagens. Nós, encardados, não vemos isso. Mas quem está no plano espiritual, vê. Então, quando esses espíritos pensavam, nessas atrocidades que eles cometeram, outros espíritos podiam ver essas formas, esses fatos, naturalmente. Percebem? Por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque eles tomam forma formas nas áreas espirituais. Isso é muito terrível. Mas vamos continuar. Desesperados, esses infelizes se debatiam, encobrindo os olhos com as mãos, ou ocultando a cabeça com os braços, ou com os trapos, que sempre encontravam ao alcance, na ingênua suposição de que, assim agindo, se furtariam ao horror das próprias ações passadas, a ecoarem nos resfolhos da consciência como pirogravadas estivessem nas suas sensibilidades mentais. Estiravam-se chorando em tumultoso vozerio sobre um como tablado imundo em promiscuidade repulsiva. Refugiavam-se por entre coberturas esfarrapadas aos gritos e uivos de revolto e horror. Quais verdadeiros loucos em momento de aflitivas crises? Levantavam-se em seguida sem jamais lograrem repouso. Os olhos de fogo dilatados como se tocados de assombro, cabelos eriçados, corpo perispiritual tremente como sacudido por violento nervosismo. Os dentes cerrados como se dolorosos ataques epiléticos se anunciassem irremediáveis. Quanto às vestes, quando não se apresentassem já com os mencionados dominós negros, eram rotas e imundas. Dominós negros é um tipo de roupa do passado. Empapadas de sangue ou de lama, a exibir as frases de putrefação cadavérica ou de matérias asquerosas como o pus e o sangue putrefato. Um fétido, nauseabundo, pestilento, trezandava deles, repugnando também a nós. De início, para desaparecer, depois da sensibilidade do nosso olfato. O solo do compartimento em que se detinham, espécie de quarto ou sala, muito pequeno, com uma janela grateada à esquerda e uma porta à direita, era tão imundo quanto eles próprios, igualmente empapado de sangue e humores fétidos, a tal ponto que os infelizes se horrorizavam de si mesmos, sentindo-se tolhidos, amesquinhados, incapazes de reagir contra tão miserável estado de coisas. A porta deitava para um pequeno terreno e permanecia aberta, permitindo passagem aos prisioneiros, caso desejassem sair. Ocorria, no entanto, um fato curioso. Os pobres voluntariamente permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmos, isto é, presidiários do próprio passado. O terreno acima citado dividia-se em dois, por uma cerca, que se nos afigurou construída de arame farpado. No trecho à esquerda para o qual deitava a porta, erguia-se uma cobertura tosca, espécie de pequeno galpão, muito sólido aos nossos olhos, onde uma mulher, de cor negra, era um espírito desencarnado, voluntariamente materializado em serviços de resgate ou beneficência. Lembrando o tipo das antigas escravas africanas, ao tempo do império, sorridente e simpática, deixando entrever certa luminosidade no seu envoltório perispirítico. Parecia cozinhar para os habitantes locais. Sentimos o aroma apetitoso da comida, espionamos, preparada em grandes tachos de cobre. Como os que se usavam outrora para o fabrico doméstico de Goiabada, o doce comum, afigurou-se ao nosso entendimento tratar-se de leguminosas e hortaliças, as quais se nos desenhavam a visão como alfaces, tomates, cenouras, batatas, alzeitonas, cebolas, ensalada e etc. Esse local era agradável pela presença da negra, em quem, com efeito, reconhecemos espírito operoso pelos labores da vigilância a favor dos delinquentes confiados à sua guarda, como pela visão das iguarias que nos pareceram saborosas. O quintal da direita, porém, dir seria tétrico e singular cemitério, pois que do solo fétido e lodoso emergiam mãos humanas súplices, cabeças desgrenhadas, olhos aterrorizados, bradando por socorro e piedade, cadáveres estirados a se desfazerem em sangue, matérias putrefatas que encharcavam a terra. Braços e pernas humanas dispersos por aqui e por ali, visão macabra que perturbaria a mente do vidente, se, para tais serviços, o médium não fosse previamente fortalecido por assistência especial. Ora, conhecedores da existência desse extravagante cemitério, os criminosos, apesar dos remorsos alucinadores, preferiam a permanência indefinida no terreno, no pequeno compartimento, a tentarem a fuga, pois sabiam que teriam que cruzar o cemitério e divisar, naqueles impressionantes despojos, as vítimas da sua maldade, de homicidas e obsessores, que haviam levado igualmente tantas criaturas incautas à prática de homicídios e o suicídio. A nossa chegada, um dos prisioneiros, exatamente daqueles trajados, em dominó negro, aproximou-se, como que se nos recebendo. Notamos que já não trazia o capuz, sinal de melhoria de vibrações. Seu semblante, muito visível à nossa observação, indicaria um homem que houvesse falecido aos 50 anos de idade. Mostrava-se branco marmório, infinitamente triste, como marmórias, se apresentavam também as mãos largas e compridas. Compreendemos que ele absolutamente não distinguia Bezerra de Menezes, mas somente a nós. Nenhum pavor ou sobressalto perturbou nossa confiança. Sentimos-nos antes possuída de grande compaixão e desejo de auxiliar. Ele, porém, falou com voz e modos rudes, impertinentes, como pessoa de pouca educação. Tenho fome. Por que não me trazem um verdadeiro almoço? Oh, há quanto tempo não posso comer. Lágrimas e corriam os olhos. O infeliz, materializado, ainda espiritualmente desajeitado e tardo, realmente sofreu o suplício da fome. Habituado aos costumes terrenos que nos levam a servir um prato de comida a quem bate a nossa porta, alegando fome, nosso impulso foi correr à cozinha e solicitar a favor daquela serviçal, atenta aos mistérios culinários, atendendo ao pedido, exclamou ela. Oxalá, minha amiga, hoje, com a vossa presença, referia-se igualmente à Bezerra de Menezes, o pobre pecador consiga serenidade bastante para compreender o que se passa e dispor-se ao progresso. Que ele realmente possa saciar a fome que o tortura e vir-se aliviado. Eis o meu maior desejo. Tomamos do prato onde se servia um almoço belo e magnífico, com legumes cheirosos, e nos encaminhamos para o quarto, sem prever qualquer incidente. Antes, persuadida do que a tortura, do infeliz irmão seria de modo removida. O ex-obsessor arrebatou-o de nossas mãos, em sofrido e faminto, e levou a colher à boca, sem mais rodeios, como o teria feito uma pessoa encarnada. Subitamente, porém, repudiou o prato com asco e horror, arremessando-o ao longe e entrou a chorar e a lamentar-se entre uivos e imprecações de verdadeiro réprobo. Sem nos poder eximir a uma forte impressão de assombro, verificamos que o apetitoso os legumes haviam desaparecido do prato, mas que em seu lugar espalhados em torno viam-se postas de carne humana, línguas, mãos, dedos, orelhas, corações, pés, cabeças, etc. Acudiu a boa vigilante com pungida e explicativa, enquanto o réprobo se desfazia em prantos de demente e os companheiros em fortúnio procuravam esconder-se. São as recordações do caliginoso passado, alimentadas por cruciantes remorsos que o levam a encontrar vestígios de suas vítimas onde quer que estejam em tudo que vêm e fazem sobre a intensidade da autossugestão que já se descambou para a desconcertante auto-obsessão. Todo o ambiente que distingues aqui, minha irmã, excetuando-se a cozinha, é criação mental vibratória destes dez criminosos, cujo caráter começa a ser desafogado das ondas da perfeição, através das dores e do remorso. Não existe aqui cemitério nem prisão, como não há imundice na expressão formal do termo, tal como os entendem os encarnados. Eles, porém, criam e mantêm tal ambientação, concretizando-a sem o saberem, com as próprias forças mentais, na retrospecção de atos passados e vivem nela, dentro da mais positiva realidade, sem mesmo saberem avaliar a profundidade e a importância do fenômeno que se estabelece. A própria fome que os tortura nada mais representa do que o estado das suas consciências feridas pelos atos passados. Estes pobres sofredores de hoje, quando encarnados, assassinaram pais de família para roubar e, como obsessores, uma vez desencarnados, levaram outros tantos ao suicídio, ao homicídio, etc. Ora, muitas das suas vítimas deixaram viúvas e órfãos na miséria, padecendo necessidades extremas. Eles sabem disso e, recordando os órfãos famintos, sentem o reflexo consencial e padecem mil torturas e utragens, a fome, inclusive, enquanto veem, em visões macabras, os despojos de suas armas assassinas, levaram ao túmulo. A si próprio castigam, pois, com uma severidade satânica, uma justiça implacável, porque foram obsessores habituados a criarem sugestões infernais para atormentarem o próximo. Viciaram apropriamente em criações macabras e agora obsediam a si próprios, originando com toda a força mental própria do espírito esse tétrico panorama, resultado do reflexo e dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. Enredaram-se de tal forma nos delitos cometidos que agora vêm, sentem-se como descobrem tudo quanto possam evocá-los e revivê-los. Não, ninguém os castiga a não ser a consciência deles e mesmo desarmonizada com o bem na deseladora convicção em que estão de que muito e muito transgrediram as leis do amor e da fraternidade. Muitos caridosos filhos de Deus, mesmo da terra, até eles vêm em visitação piedosa, oferecer-lhes reconforto de orações, conselhos, amorosos, tentando aliviá-los da tensão opressiva em que se encontram, encorajá-los aos trabalhos do progresso, que serão árduos, mas até agora não se animaram a atender a tão preciosos incentivos, bloqueados como se encontram pela complexidade deplorável dos próprios impasses. A reencarnação, ser-lhe-ías refrigério salutar, dado que, por ela, protegidos, esquecerão parcialmente o tenebroso passado, daí adivindo vigores novos e serenidade para os empreendimentos da expiação e do resgate. Mas, certamente, compreenderás em que estado lamentável renascerão sobre a terra, modelando um corpo carnal aos empuxões vibratórios das mentes doentias que presencias, serão, inevitavelmente, autos obsidiados incuráveis desde o nascimento, pois tanto atormentaram o próximo no pretérito, conforme dissemos, com o produto maléfico das suas mentes que o malefício, viciando-as, reduziu ao que se veia as suas individualidades. Destes, minha amiga, infelizmente, encontra-se repleta a sociedade terrena e que os céus a todos nos ajudem a suportá-los e a amá-los e a servi-los, amparando-os no carreiro da reabilitação. Que capítulo difícil, meus amigos! Então, a gente percebe como a gente deve ter pena, muita pena dessas pessoas que todos nós conhecemos, que todos nós vemos nos jornais, nas manchetes dos crimes que praticaram, dos erros que fazem. Essas pessoas sofrerão essas situações tão difíceis. Por isso, devemos ter pena pela ignorância, que eles se encontram. E vamos, meus amigos, dar graças a Deus por nós termos também esquecimento do nosso próprio passado. Nós não sabemos o que nós fizemos em vidas anteriores, que absurdos cometemos. E vamos fazer o máximo para fazermos o certo desta vez e merecermos mais conforto nas vidas vindouras e no nosso próprio mundo desencarnado. Terminamos por aqui e eu espero a todos no próximo capítulo, que espero seja mais agradável que esse. Por enquanto, até breve. tchau. Tchau. Tchau.